Bom dia, praça aí, gurizada, medonha. Estamos aqui, estou aqui no Hospital de São João da Boa Vista, né? E eu vou ajudar no Hospital de São João da Boa Vista. Tá bom, vamos usar de ouro. Vamos lá, olhando. Olha, você que está aí participando, de alguma maneira, comprando o nosso... A nossa Riva, o e-book, como você preferir, né? Nós vamos estar aí, auxiliando o Hospital de São João da Boa Vista, o que já aconteceu. É uma obra que já está em andamento, precisa da ajuda de cada um de vocês, a sua participação é importante, não pelo Combra da Rifa, não. A Combra da Rifa, obviamente, alguém vai ser sorteado, vai ter o prazer de negoar também agora, né? Mas o principal trabalho é justamente esse, de ajudar uma Santa Casa, que atende uma região enorme, pessoas honestas, que fazem um trabalho bacana, e que da terrinha, da onde o cabelo teve a filha. Vem pra cá, meu querido, ajuda, faça a sua parte, que nós somos juntos. E assim, olha os adantes e eles falarem, a gente procura saber, porque, vamos supor, eu também queria ajudar outros hospitales da região, e nós não tivemos muita informação boa, entendeu, olhado? Infelizmente, daí, vamos supor, os daqui de São João da Boa Vista são honestos. Entendeu como é que é isso? É falado. A gente agradece muito ao Cabelo Aldrado, por essa força que vocês nos dão, essa ajuda. Vocês viram a obra em andamento. Nós estamos com as suas ajudas, a primeira ajuda e essa segunda, possivelmente vai ficar concluída uma ampliação do ambulatório SUS, diga-se passar, SUS não é particular, é justamente para aqueles que mais precisam. estamos construindo oito leitos com todos os equipamentos de uma UTI, para que os nossos munícipes de São João e região, esses pacientes, tenham conforto, se sintam acolhidos dentro da nossa Santa Casa. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado ao Aldrado, que tem nos acompanhado e tem trazido esses benefícios para a gente. Amém, obrigado. Com Deus que o Zé e o Zé para o Zé, tudo de bom. O Zé e o Zé, tudo de bom. O Zé e o Zé e o Zé e o Zé, tudo de bom. O Zé e o Zé e o Zé e o Zé e o Zé, tudo de bom. O Zé e o Zé e o Zé e o Zé, tudo de bom. Aqui são os naturais lá do Pernambuco, pertinho de Lagoa Grande. É, Santa Cruz, perto de Lagoa Grande, a terra do Reço. É a terra do Reço, da Trindade. São Lagos, Zé, dos pernambucanos. Viemos aqui buscar um carro Aqui no cabelo, olha Chique, bacana o carro Preparado, é ele Obrigadão mesmo, Guzada Obrigado de coração, obrigado a todos De todo aquele lugar do Brasil, que todo mundo vem Eles vieram lá do Pernambuco, né Guzada Pegaram o avião lá Pegaram o avião ontem, né Chegaram essa madrugada, tudo Só tenho que agradecer E eles compraram E agora, falo pra Guzada Quantos por hora dá na quinta Só na quinta do caminhão, sem puxar a sexta Quantos por hora deu na quinta que eu vou ter 158 km por hora 158 Eu falei pra eles É que eles mandaram eu parar de acelerar Eu falei pra eles, se o caminhão não der 200 km por hora, eu passo o caminhão No nome de vocês, eu falei ou não falei Aí, eu falei, pode vir Pode pegar o avião e pode vir Aí eles pegaram e vieram, daí eu acelerei E quando eu puxei a sexta, eles falaram, pode parar de acelerar Que daí eles viram te dar pra ver Então, vamos parar de acelerar, né Guzada O caminhão não por nada, o caminhão é diferenciado Então, eles sabem que estão levando uma mercadoria boa Eles conhecem o caminhão Eles não são de hoje, né Guzada Trabalho que eles conhecem o caminhão, né Os caras nota 10, nota 1 Nós estamos morrendo É, entendeu Guzada Não são de hoje Somente agradecer E outra coisa Que abençoa lá no Pernambuco O Vermelhão Que esse Vermelhão teve uma história muito bonita Ele foi nosso primeiro bitruque Que é o sonho É o sonho de qualquer autônomo A gente sabe, né Guzada Ter um Constellation 250 no bitruque da Binão É o sonho de qualquer autônomo, né E ainda vai aquele completinho, né Deus abençoe com vocês, né Obrigado pela confiança De coração mesmo Obrigado pela confiança Só tem de agradecer Deus abençoe, viu Estamos juntos Fala Guzada Então, aí Vamos lá Vamos lá, tomara usada É, Guzada Esse foi nosso primeiro bitruque Esse caminhão aí tem história Esse caminhão aí tem história Não tem nada Era nosso sonho, então 250 no bitruque Cabe não Sem caminhão, né Sem caminhão, né Vamos pro Deus, nossa senhorinha Deus, nossa senhorinha, abençoe A todos nós Eu chorei, mano É, nossa Nossa, cacadinha Ah, foi, né Eu sei Vocês sabem da história Tem com o caminhão, né Deus nasceu, abençoe E aí, Guzada Ô, Guzada Temos com o pai e filho lá de Catalão Catalão, Catalão Segurizada do grama Estou arrochando lá pro Santos Como é que é teu querrear? É, Sandro Sandro? Meu misterioso Misterioso Tubarão de Berlândia, né É Como é que é teu querrear? Terry Souza Terry Souza E o teu é do Anderson São Paulo São Paulo, né Carminato Segurizada Deus abençoe vocês aí, Guzada Tamo junto, hein Bota pra chupar gasolina aí, Guzada É nóis Já Brasão da Sordona, Guzada Bem lá nadinho Olha aí, ô Trezentão Ah, o Trezentão é do doidão de Berlândia Tá aqui arrumado o Trezentão no baú Você dá doido, Matheus O Trezentão é o tubarão aí, ó Tubarão de ouro É, o Trezentão do Berlândia Lá filmar o outro Yeah Olha aí, o outro O outro barão tá de São Paulo Tá nesse bichão aí, ó Soscauzão E o outro que é o pai e filha Estão naquele ali, Guzada, ó Estão no B-Trenzão, hein Aí, ó E aí, B-Trenzão No Grau Marcedão Tomado, Marcedão, hein B-Trenzão Carregadão Milho ou só, Guzada? Carregado em milho, hein Milho Baixada Santista É o que liga, hein Tubarãozado Erguidão, B-Trenzão E aí, tá ficando erguidinho É, ó, tá É Não, é, tá louco Tá erguido, tá bonito Cê tá doido, velho Aí, Guzada Temos aqui com o Vermelho Vermelho Ô, Vermelho Tô abriu o canal no YouTube, né Como é que tá lá? Vermelho e GFM Vermelho e GFM Vocês querem bater um testando o freio e mandou o Titanic ver esse copão Ó, ó o Bruno Ó o Bruno Ó o Bruno Tá ajudando aí Ô, Brilho e GFM Ó, isso lá da aqui na frente Ô, ó, o Vermelho Esse cara é o Junior lá de Macarinha Macarinha Tá indo a época que a gente tinha frente socada, depois o dele era com a frente socada. Esse cara aí... Oitavo vai lá não, tô. É? Tá indo a vergonha. Ó, abre a motora, ó. Não, não gosto, pô, velho. Aí, cara! Ó, cruzado, isso aí, só pra quem conhece tem que respeitar esse doido aí, viu? Imagina, eu era gurizada em 99 com a 2000, eu conheci ele quando eu ia pra vacaria. Não, mas outra coisa, o dele era debochado, cruzado, o dele era capotando pra frente, não tinha ninguém que tinha caminhão com a frente baixa. O dele, ó, era o mais lindo que existia, ó, com a frente toda socada, tudo roda preta, só os caninhos do rodoar. O lameirão escrito, hoje é proibido dormir, meu patrão. Cê é louco, meu patrão. Não, eu me cagava quando olhava o caminhão dele, sabe que me cagava? Quando o preço tirava o colinho. Cê é louco, tá? Não, não, era louco, cara. Não tinha igual. Eu tenho que ficar... Eu tenho que cuidar pra não ficar sem diesel. Aqui na Iaguera, tô com medo, tudo ok, então, entende? Não, mas agora vai. Eu pensei que o Junior ia... É, nossos amigos, ó, nossos amigos, ó. O cara não tá zoando aqui. Não, na verdade eu botei um cara batadinho. Não, não tinha visto. Ó o fremador, exato. Nossa, o barco não fica sem diesel. Eu não sei se esse caminhão não tá ficando sem diesel. Não, mas achei não. Ah, não, achei que tem. Ache, não sei. Vou falar bem a verdade. Eu pensei que o Junior... Ai, não pode parar que é rastreado. Eu acho que ele falou uma coisa assim. Sim, não, é que é rastreado isso aqui. Ele também é parado. Ele falou que é rastreado. O negócio que ele tá puxando ali, cara. É, não pode parar. Foda. Foda, é. Foda, é. Uma hora... Coisado. Ele tinha tudo as fotos. Perderam tudo as fotos, cara. Cê é louco, cara. Ô, 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 ô vermelho. Eu vou te falar um negócio pra tudo hoje. Esse cara aí... Cê é louco. É ele e o Zanotinho, o caranga. Não, mas o Zanotinho veio depois dele. O Zanotinho depois. É, o Zanotinho veio depois. Mas antes era ele, né? Entendeu? Nossa, cê é louco. Na verdade, Goiânia, lá em Vacaria, eram todos os caminhões, digamos também, altão em Goiânia na época. Mas depois que a gente começava proibir da maçã, né? Que droga, né, velho? É foda, velho. A maçã começou a proibir em dois mil e pouco, né? É, isso. Que a gente amizade com os minhas perletas ali, com os meninos ali. Sim, é. Eu me lembro que daí em dois mil e quatro, mais ou menos. Começou, entendeu? Acabou a usada, YouTube? Acabou, né, já aproximou um pouquinho aí, tubarão? Usada, de ouro. Olha, tá passando lá em cima, João. Entendeu? Ó, escuta agora aí, Guiânia. Ó, escuta agora aí, Guiânia. Tá doido. Gurizada, temos que ir com esses verdureiros lá do lindo e belo Tianguá, lindo e belo Ceará. Gurizada, medonha, vieram aí, ó. Apertar a nossa mangueira. Que é o que? Reais, o aí, né? E o teu bocão. É o bocão, igual o bocão do GFM. Fala, Guiânia. Um abração pra todo mundo lindo e belo Tianguá aí, ó. Terra boa aí. Tamo, Guiânia. Com os tuzães. É, com os tuzães? Ah, bom. Lindo e belo Porto Alegre. Vamos, né? Ô, Guiânia. Temos um coqueria açucada aqui em Larissa. Ei, Guiânia. Beleza, tranquilo? Do lindo e belo Porto Alegre aí, ó. Veio aqui ver nós aí. Brigadão, Luizu. Claro que isso. Agora já sei onde que é, quando eu passar a colher. Oi, um abração pra todo mundo lindo e belo Porto Alegre, Rio Grande do Mar. Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.